E o Cavani, hein? Será que ele decidiu onde vai jogar? Na Europa? No Grêmio? No Atlético Mineiro? Se prepare, porque nesse vídeo tem informação quente que pode definir o futuro do atacante uruguaio. Mídia Gols É isso aí, sou o Wagner Lima, inscreva-se aqui no Mídia Gols pra você ficar sempre bem informado. Pois é, fiquei uns dias sem postar novidades aqui no canal sobre o Cavani. É, dei tempo ao tempo, mas por enquanto ele não decidiu o futuro. Mas abrindo o site do jornal inglês Daily Mail me deparo com essa informação. Cavani é uma das opções do Manchester United. Pelo começo ruim dos Red Devils na Premier League, no campeonato inglês, e dificuldade para fechar com Jadon Sancho do Borussia Dortmund, fizeram os ingleses pensarem na contratação do uruguaio Cavani. Segundo o jornal Daily Mail, o Cavani foi oferecido ao Manchester United depois dos alemães do Borussia Dortmund exigirem 197 milhões de euros por Sancho. Aí, pegou o mal pelos lados do Manchester United, pintou o nome do Cavani, que agradou os dirigentes. Uma nova proposta pelo inglês de 20 anos deve ser feita nos próximos dias e, no caso dela não ser aceita, o atacante Cavani, de 33 anos, preste atenção, deve ser confirmado como jogador no Manchester United. Essa é a informação do Daily Mail. Se não fechar com o Sancho, vai de Cavani. A derrota na estreia da Premier League em casa para o Crystal Palace e uma vitória pouco inspirada em Brighton ligaram o sinal vermelho no United. O Grêmio, falando no Grêmio, o Grêmio aguarda o fim da janela de transferências e das inscrições para as competições europeias no próximo dia 5 de outubro para voltar a conversar com o staff do Cavani e fazer uma oferta para que ele possa finalmente acabar essa novela e atuar em Porto Alegre com a camisa do Grêmio. Lembrando também que o Atlético Mineiro está só de olho aí, esperando uma brecha para investir firme e forte no Cavani. Lembrando que a prioridade do Cavani, neste momento, é continuar jogando na Europa. E você, meu caro amigo aqui do Media Goals, ainda acredita que o Cavani vai jogar no Grêmio? Escreva aqui embaixo nos comentários.